Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar a abóbora cabutiá assada com recheio de cogumelos e nosso jerk beef de carne bovina. Vamos cortar a cabutiá. Vou usar só a metade. O restante vou colocar um plástico filme e guardar na geladeira. Vamos usar uma colher para retirar as sementes. Temperar com pimenta do reino, sal e azeite e passar por toda ela. Vamos assar e servir com casca. Envolva ela com papel alumínio e leve ao forno a 200 graus por 50 minutos. Temos o jerk beef. Vamos refogar os cogumelos por dois minutinhos com um fiozinho de azeite. Assim que mudar de cor, pode retirar e reservar. Refogue a cebola, acrescente as folhas de alho poró, os tomates pelados. Vamos dar uma amassadinha neles. Acrescentar água. Pode usar também caldo de legumes. Hoje não deu tempo de fazer, mas geralmente uso caldo de legumes. Vamos acrescentar o jerk beef. Acrescentar os cogumelos. Refogamos para potencializar o sabor e deixe por 20 minutos para essa carne hidratar em fogo baixo. Retire a abóbora do forno com cuidado porque fica bem quente. Nosso recheio também ficou pronto. Vamos colocar na abóbora. Eu vou manter o papel alumínio só nas laterais. Esse prato fica maravilhoso. Vamos cobrir com parmesão e voltar para o forno a 200 graus por mais 25 minutos. Retiramos do forno. Vamos finalizar com salsinha fresca. Não se esqueça de dar aquele like para nos ajudar e se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau.